Tô amolado, vai ver se vai ver. Tô amolado hoje, né? Tô amolado. É. Tudo esquisito. Parece que sou faraó. Olha o Olhinho, já viu o Olhinho? Salve, Olhinho, bravo, meu parceiro. O que é isso aí? O Olhinho manda áudio pra mim, não sei o que lá. Salve, Bila. O Olhinho uma vez falou lá na casa da aldeia assim. Deixa eu mandar um áudio, manda um áudio. O Olhinho falou na casa da aldeia uma vez que a mãe dele queria bater nele, né? Tacou o chinelo e não conseguiu desviar, não. Ele falou. Mano, o Olhinho é muito bravo, velho. Aí, mano, na moral, Bila. Vamos fazer uma garra, irmão. Aí, amolado. Olhinho muito, gente, tipo... Se liga, não promove pra mim do nada, ó. Aí, na moral, Olhinho, quem tá falando é Eduardo Faxão, certo, irmão? Ó, vou botar o áudio pra vocês ouvirem, ó. Não, deixa eu ver. Acho que é o segundo, quer ver? Como cê tá, parça? Fala comigo, caralho. Pera aí. Cusão, como cê tá, parça? Fala comigo, caralho. Fala comigo, cusão. Lembrei de cê do nada. Falei, porra, vou mandar mensagem pro Bila, foda-se. Lembrou de você e tomou no banho, é certeza. Tô fazendo alguma coisa aí mais, tá ligado, pai? Tudo nosso. Te amo, irmão. Tudo nosso. Prr, 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 prr. Ó o segundo, Silvia. O segundo que é da hora, ó. Tamo junto. Tudo nosso, caralho. Opa, ó. Tava vendo o nosso podcast, tá ligado, pai? Não, vendo não, né, caralho. Porra, tava vendo mentirosão pra caralho. Mentirosão louco, pai. Se fuder. Mas é isso, pai. Tamo junto. Olhei muito bravo, velho. Salve, Olhinho. Brabo, mano. Brabo, brabo, brabo.